Esta chamada está sendo streamada publicamente. Está certo uma questão dessa na sua prova, né? Aula importantíssima para quem está estudando aí para a nossa... Para essa matéria de direito constitucional, tá bom? Ok, tudo pronto? Vamos dar início então. Pessoal, somente a câmera do professor fica ligada, deixa os áudios desligados para a gente poder dar início. Vamos lá então. Direitos, direito constitucional, direitos individuais e coletivos. Então, pessoal, nosso material de apoio, tá? Ele está disponível aí no link para vocês. Pessoal do curso exclusivo já pegaram o material mais cedo, tá bom? A aula está sendo transmitida no YouTube, ao vivo também, está sendo transmitida aqui para os nossos alunos exclusivos, tá bom? Lembrando que essas aulas, elas ficam gravadas na plataforma para quem é do curso regular, tá bom? Então, boa aula a todos. Vamos aqui à nossa primeira questão. Essa questão, pessoal, foi da Avunesp, tá? 2023. E ela diz o seguinte. Eu não vou nem ler isso daqui, porque você tem que ser esperto. E, geralmente, lá no finalzinho da pergunta, já vai te dar a resposta. Olha aqui, ó. Com relação ao item. Constitui crime inafiançável e imprescritível. Ou seja, vamos lá. Inafiançável e imprescritível só pode ser a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. E a gente sabe que também tem o racismo. Então, aqui, letra C, o nosso gabarito, certo? Então, dentre esses crimes que ele citou, o único que vai ser inafiançável e imprescritível é a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Então, questão recente, 2023, de Direito Constitucional. Vamos lá? Questão de número 2. 2022, Delegado de Polícia Civil. A Constituição Federal estabelece que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, entre outros. Vamos lá, pessoal. Quem são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia? É os três T's mais o H. T, de Tortura, Terrorismo e o Tráfico de Drogas. E o H de Crimes é de ondas. Então, esses crimes aqui que eu falei são inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia, tá bom? Então, esses crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, tá bom? Então, aqui, ó, show de bola. Gabarito dessa questão. O que vocês marcaram? Tortura, tráfico de drogas. O racismo e os definidos como crimes inafiançáveis. Não. Só vai sobrar aqui, simplesmente, a letra... B de bola. Ele tem a previsão da tortura, né, e o tráfico de drogas. Que tortura e o tráfico de drogas aqui são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia, tá bom? Letra B de bola. O Malayane colocou, a Débora também, certo? Vamos lá. Questão número 3. 2022. No que diz respeito às associações, ó. Questão sobre associações. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, diz o quê? Vamos lá. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. Errado. Exceto a de caráter paramilitar. A criação de associações depende de autorização. Tá errado. Não depende de autorização. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decreto do chefe do Poder Executivo. Errado, pessoal. Compulsoriamente dissolvida, certo? É mediante uma decisão judicial transitada e julgada. Atividade suspensa precisa de uma decisão judicial. Então, tá errado essa questão por completo. Não é nem o chefe do Poder Executivo, seria a parte judicial. É o juiz. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, mas terá a obrigação de custear. Não, não tem isso. Ninguém é obrigado a permanecer associado ou se associar. Letra E. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. Correto. Pessoal, vamos lá. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. Ou seja, essas entidades, elas representam os colegas que são filiados, tanto quando o problema é na esfera judicial, quanto também na extrajudicial, por exemplo, na esfera administrativa. Então, está de acordo com o que está na Constituição, gabarito da terceira letra E. Vamos prosseguindo aqui na quarta questão. Questão 2021, para soldado da Polícia Militar, padrão segunda classe. É fundamental. É de fundamental importância o conhecimento por parte dos agentes do Estado dos direitos e garantias fundamentais. Nesse contexto, é correto afirmar sobre esse tema, com base na Constituição Federal de 1988, que... O que é que a gente pode afirmar aqui, professor? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de ordem expressa de uma autoridade pública competente. Não. Pode negar, sim, em decorrência do objeto que ele está sendo criado. Imagina criar uma associação de caráter paramilitar. Não é permitido a ninguém ingressar na casa alheia sem o consentimento do morador. Exceto se em decorrência de determinação judicial durante o dia, logicamente, no caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Está certo, professor ministro? Está certo. São as quatro hipóteses que eu posso entrar na casa sem o consentimento. Primeiro, determinação judicial durante o dia. Certo? Segundo, flagrante delito. Desastre ou para prestar socorro. Então, nós temos essas quatro hipóteses para entrar, adentrar na casa sem o consentimento. Vamos aqui na letra B, pessoal. Todos podem reunir especificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que obtenham previamente autorização da autoridade competente. Está certo? Não. Para eu me reunir, não precisa de autorização para eu me fazer o direito de reunião. Letra E, inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas, salvo por ordem da autoridade policial, não. Quebra de sigilo telefônico não é autoridade policial, sim autoridade judicial. Para fim de investigação criminal. Letra C é o nosso gabarito. Prosseguindo aqui, nossa quinta questão também. Vamos lá. A requisição, questão boa essa aqui. A requisição conforme fundamentos constitucionais é definida como? Pessoal, vocês sabem o que é essa requisição? Sabe aquela historinha, aquela velha historinha? Como é que é a requisição? Vamos lá. Como é que acontece na requisição? Vamos lá. Viatura da polícia perseguindo dois caras que irão fazer uma chacina aqui em uma casa. O que é que acontece? Viatura furam os pneus, os policiais descem. Ele vai estar na iminência de acontecer um desastre público. Está passando um carro aqui do lado. O que é que eles fazem? Os policiais mandam o cara parar o carro. Entra no carro e diz assim, me deixe lá na frente. Ou então me dê o seu carro aqui que eu vou aqui resolver uma situação de vida ou morte. Ou seja, o que é que os policiais utilizaram aqui? A força do Estado requisitaram bem, que é um bem particular. Mas em prol da coletividade, para evitar que acontecesse esse desastre. Então, a requisição é isso. É quando você requisita algum instrumento, um bem de um particular, para tentar dar solução à iminência de um perigo público. Professor, mas se os policiais ocasionarem dano ao meu veículo, que é particular? Bom, aí o Estado vai idenizar caso tenha danos e se esses danos forem posteriormente, quando eles pegaram o carro, né? Beleza? Então, a idenização tem direito à idenização ulterior. Beleza? Então, isso é a requisição. Então, essa requisição é definida como a utilização de um bem ou serviço de um particular. Beleza? Letra A. Que representa justamente esse artigo aqui, do artigo 5º da nossa Constituição, onde ele diz o seguinte, aqui, ó. Vamos lá. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Asegurado ao proprietário, a idenização ulterior, né? Posterior. Se houver dano. Então, ele só ideniza se houver o dano posteriormente. Então, gabarito da quinta questão. Letra A. Vamos na sexta? Vamos lá. Anote aí no seu material. A Constituição Federal, ao garantir aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à propriedade, estabeleceu o quê? O que é que a Constituição estabeleceu? Vamos lá. É garantido o direito de propriedade, ainda que não atendida a sua função social. Errado. Direito de propriedade tem que atingir sua função social. Desapropriação por necessidade ou utilidade pública opera-se mediante justa e prévia idenização. Beleza. A qual está dispensada no caso de desapropriação por interesse social. Errado. Inclusive, nas desapropriações por interesses sociais, necessidade, utilidade pública, a idenização é prévia, justa e em dinheiro. Letra C. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a sua propriedade particular, assegurada a proprietária idenização ulterior, se houver dano. Opa, já temos o nosso gabarito. Pessoal, como falamos em relação a esse assunto, tá? Aqui a famosa requisição administrativa. Letra D. A pequena propriedade rural somente será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente de sua atividade produtiva. Tá certo, professor? A pequena propriedade rural somente será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente de sua atividade produtiva. A pequena propriedade rural, desde que... Desde que... Trabalhada pela família... Ela não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrente de sua atividade produtiva. Certo? Então, não vai penhorar. Tá errado. A propriedade urbana dos comprovadamente pobres não será objeto de penhora, em razão da proteção cumprida pelo Instituto Jurídico do Bem da Família. Errado. A urbana pode sim ser objeto de penhora, tá bom? A rural é que não pode ser. Se for uma propriedade trabalhada pela família, e se ele penhorou para pagar débitos decorrente de sua atividade produtiva. Então, gabarito da sexta letra C. Agora na sétima. Vou deixar vocês responder a sétima sozinhos. Coloquem aí no chat. Vamos lá. É jeito de... É jeito de... É jeito de... E aí, o que vocês marcaram aí nessa questão? Vamos. Nos termos da Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena e vai adotar. Não pode caráter perpétuo, não pode trabalho esforçado, não pode cruel, não pode banimento. Agora, perda de bens pode. Pode perda de bens. Perda de bens é uma das penas permitidas no ordenamento jurídico. Vamos aqui na nossa questão de número 8. Vamos lá. A respeito das associações, a Constituição Federal estabelece que a sua criação depende de autorização do Poder Executivo. Não. Não pode ser compulsoriamente dissolvida, ainda que por decisão judicial transitada e julgada. Errado. Se for uma decisão que suspende a associação transitada e julgada, ele pode acabar com aquela associação compulsoriamente dissolvida. Se acabar, você dá direito de defesa e tudo, foi julgado, transitou em julgado, pronto. Acabou a associação, ela foi dissolvida. Ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Letra 6. A suspensão de suas atividades depende de uma decisão judicial transitada e julgada. Não. A suspensão, ela basta uma decisão judicial, não precisa ser transitada e julgada. O transitado e julgado, ele vai depender da compulsoriedade dissolvida, né? Ou seja, quando ela é compulsoriamente dissolvida, aí precisa, sim, da decisão judicial transitada e julgada. Letra E. Permitida a interferência do Estado em seu funcionamento errado, o Estado não vai interferir no funcionamento da administração e da associação. Vamos aqui à nona questão. Vamos lá. Segundo a Constituição Federal, poderá ter direito à fiança, aquele que cometer, dentre outros, o crime de... Ou seja, qual desses crimes aqui pode-se à fiança? Sim, Meire, está na plataforma, tá? Na verdade, Meire, você tem que acompanhar o WhatsApp para você receber ali o material para você imprimir para acompanhar a aula à noite. A gente sempre coloca. Lógico que o material vai para a plataforma. Nossa plataforma vai ter o vídeo lá em cima e logo abaixo, tanto a da gravação, que é esse slide aqui da aula, quanto o material para você acompanhar aquela aula. Material em PDF, tá bom? Então, vamos lá. Racismo pode ter fiança? Não, ele é inafiançável. Trafo de drogas? Inafiançável. Terrorismo? Inafiançável. É de onde? Inafiançável. Agora, crime que o pôs contra a vida é, sim, afiançável. Nona letra E de escola. Fora na BES. Vamos lá. É correto afirmar que a Constituição da República Federativa do Brasil autoriza a penetrar na casa de uma pessoa sem consentimento do morador. E aí? É correto afirmar que a Constituição da República Federativa do Brasil autoriza a penetrar na casa de uma pessoa sem o consentimento do morador. Em qual hipótese aqui? Por determinação judicial, somente durante o dia. Perfeito. Determinação judicial é durante o dia. Beleza, pessoal? Vamos prosseguindo aqui, então. Vamos lá. Vamos lá. É plena liberdade de associação para fins lícitos e ilícitos. A criação de associação independe de autorização, sendo proibida a interferência do Estado no seu funcionamento. Letra B está correta. A criação de associação depende de autorização. Não. É plena associação de caráter paramilitar. Não. As associações só poderão ser dissolvidas por decisão da autoridade administrativa. Não. Autoridade judicial com decisão transitada e julgada. Onze, letra B. Vamos na doze. Vamos lá. Vamos lá. Ao tutelar o direito à vida, a Constituição Federal... Vamos lá. Autorizou a pena de morte para os crimes hediondos. Não. Autorizou a pena de morte em caso de guerra declarada. Letra B. Letra B. Em caso de guerra declarada, pode-se sim aplicar a pena de morte. Mas somente em caso de guerra declarada. A regra é que a pena de morte é proibida. Se foi em caso de guerra declarada, pode existir sim a pena de morte. Tá? Doze, letra B. Bora na treze. Vamos lá. Conforme a severo o artigo quinto da Constituição Federal, é correto afirmar aqui. Vamos lá. As associações poderão ser suspensas ou dissolvidas por interesse público. Não. Depende do pagamento de taxa. Não. 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 O pagamento de taxas é independente do pagamento de taxas para obter certidão, para defender seus direitos. A lei penal não retroagirá, ainda que para beneficiar. Errado. Se for para beneficiar, a lei penal vai retroagir. Letra D. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido. Quando a lei admite a liberdade provisória com ou sem fiança. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admite liberdade provisória com ou sem fiança. Correto. Ninguém pode ser levado à prisão se admite-se a liberdade provisória com ou sem fiança. Letra E. Nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, não será admitida a ação privada, culminando com a prescrição do crime. Errado. Pessoal, nos crimes de ação pública, quando o Ministério Público não intenta, não oferece a denúncia no prazo legal, ocorre uma coisa chamada ação penal privada subsidiária da pública. Então, admite-se, sim, a ação privada subsidiária da pública, no caso de inércia do Ministério Público. Letra D, tá? Vamos na 14. Em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na nossa Constituição, assinale a alternativa correta. É reconhecida a instituição do júri, assegurada a plena publicação das votações. Pessoal, plena publicação de votação, não, né? Na verdade, é assegurado o sigilo das votações. É plena liberdade de associações para fins lícitos e de caráter paramilitar. Não pode de caráter paramilitar. É livre à expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Letra C, correta. É assegurada a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Quando necessária a proteção do interesse coletivo, não. Sigilo da fonte, quando for necessário a proteção do interesse, o quê? Relacionada a questões de trabalho, né? Profissional, muito bem, Laiane. Questão de trabalho, profissional, aí pode ser resguardado. É livre à manifestação do pensamento e facultado o anonimado. Errado. É proibido, é vedado o anonimado. Letra C, 14. Vamos na 15. Unesp. 15 questões. Pessoal, estão gostando da aula aí? Baixou de bola? Resoluçãozinha de questão? Só questões Unesp aí hoje para vocês, tá? Muito bom, excelente. Segundo o disposto expressamente na Constituição Federal, o acesso à informação. O que é que vocês marcaram nessa? É assegurada a todo mundo. Sigilo só vai ser resguardado quando for necessário ao exercício profissional. Fechou? Letra C. Questão 16. No direito brasileiro é proibida a pena de... Trabalhos forçados. Não pode pena de trabalho forçado. Privação de liberdade pode? Perda de bens pode? Suspensão e interdição de direitos pode? Restrição da liberdade também pode? 16, letra C. De casa. Vamos lá. Questão número 17. Segundo a Constituição Federal, a casa é um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Salve. Bom, eu vou entrar sem o consentimento do morador. Em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia, por determinação judicial. Muito bom essa questão. Pessoal, por mais fácil que seja, eu queria que você entendesse o seguinte. A questão da repetição e a questão de adquirir a maturidade na hora que você está estudando. Por mais que você já tenha resolvido esse tipo de questão, é importante você resolver ela de novo, mas com certa maturidade. Com outro olhar. Beleza? É o famoso show da repetição. Na minha visão, esse show da repetição é importantíssimo. Na 18. Vamos lá. Sobre a pena de morte. No ordenamento jurídico brasileiro. É correto para afirmar aqui. Vamos lá. Ela é aplicável aos condenados reincidentes. Não, pessoal. Primeiro que não tem nem pena de morte. Salve em caso de guerra declarada. Ela só é aplicável em caso de guerra declarada. Muito bem. Letra B. Parabéns aí a Débora, a Laiane. Estão sempre participando. Micael. Micael é um dos alunos mais antigos que a gente tem. Micael Chaves. O Edson. A Leide também está por aí. Matheus Braga. Roberto Robério. Show. Um abraço também para a Juliana Cristina. Anderson Oliveira. Flaviana Brito. Anderson Oliveira. Iandro. Milena. A Juliana Cristina. O Iandro. Deixa eu ver. Flaviana Brito. O pessoal do YouTube aqui já são alunos do curso. vocês, o Maicon, Erivan, Milena. Já são alunos do curso? Pessoal, quem não é aluno do curso? Juliana, Flaviana, o Iandro, Milena, Erivan. Pessoal, se vocês não forem alunos do curso, vamos adquirir o curso Professor Muniz. Manda mensagem nesse WhatsApp que tem aí para vocês, que eu fixei na mensagem no chat. Procura saber quais cursos que nós temos, para você entrar nesse método rápido que a gente trabalha aqui com vocês, tá bom? Pessoal, só lembrar, quem quiser conhecer o curso da Polícia Penal, amanhã, às 22 horas, um aulão que eu vou fazer no canal aqui do Professor Muniz, com os professores em conjunto. Beleza? Um aulão importante para a carreira de vocês, para quem quer estudar para a Polícia Penal, nós vamos estar resolvendo a bateria de resolução de questão para a sua prova. Beleza? Aí, para quem for realizar o concurso da Polícia Penal. Soube hoje que o prefeito de Fortaleza anunciou mais um concurso, a Autarquia Municipal de Trânsito. Famosa AMC, um concurso excelente. Então, nós temos um curso, sim, da AMC aí para vocês, tá? Vamos continuando aqui, então? Vamos lá. Nosso curso já é barato, Anderson. Nosso curso já é barato por si só. Nossos cursos, a média, eles não passam de 300 reais. Tem assinaturas, beleza? Beleza? Vamos lá, continuando aqui. Questão de número 19 A respeito dos direitos e das garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, é correto afirmar que... O que é que é correto afirmar? O que é correto afirmar? Contra a vida. Errado, crimes dolosos contra a vida. A lei penal não retroagirá, salvo para punir o réu. Não, salvo para beneficiar o réu. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir. Letra E. Questão boa. Letra de lei. Letra E, tá? Show? Então, a lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais quando para a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Questão de número 20 A proteção constitucional do direito de locomoção é garantido por meio de... Pessoal, qual é o remédio que eu vou utilizar quando eu tenho meu direito de locomoção cerceado? Habeas corpus. Habeas data é para informação pessoal sua ou retificação. Quando alguém nega. Mandate de segurança, direito líquido e certo. Ação civil pública, mandado de junção, falta de norma regulamentadora. Falta de norma regulamentadora. Fechou? Então, letra A. Habeas corpus, como ele fala na questão, qual é o remédio que eu vou utilizar para a proteção da minha locomoção? É o habeas corpus. Questão número 21 Determina a Constituição Federal que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei. Asegurado... Tem outros? O que é que é assegurado aqui, pessoal? Questão boa. Julgar crimes de racismo? Não, né? Julgar crimes dolosos contra a vida. O júri é crimes dolosos contra a vida. Competência para julgar a suspensão dos direitos políticos. Errado. Sigilo de defesa? Sigilo das votações, né? Plenitude de defesa? Soberania dos vereditos? Correto. Soberania dos vereditos. É uma das características do tribunal do júri. Na 22. Quais questões, hein, pessoal? Na 22, né? Nos termos do que estabelece a Constituição da República, a lei só pode restringir a publicidade dos atos processuais quando... Eu só posso restringir a publicidade dos atos processuais quando, pessoal? Já resolvemos um desse. Quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir. Letra E. Boa questão. Show! Questão de número 23. A República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. No artigo 5º da Constituição Federal, estão relacionados vários direitos e deveres individuais e coletivos. Sendo assim, é correto afirmar que no Brasil... Só haverá pena de privação, restrição de liberdade e multa. Não, tem outras. Não haverá pena de perda de bens. Errado. Não haverá pena de perda de bens e de suspensão e interdição de direitos. Errado. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Perfeito. Letra D. Letra D de dado. Pessoal, questões excelentes, né? Chegamos ao fim, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês perceberam que... Às vezes vocês chegaram cansados do trabalho de vocês. Chegaram cansados. Não para a transmissão ainda, por favor. Vocês chegaram cansados do trabalho de vocês. É difícil lutar contra o sono, contra o cansaço. Mas nós cumprimos a nossa missão de resolver 23 questões de constitucional. Então eu queria colocar isso como exemplo para vocês. Que mesmo com esse cansaço, vocês estão aqui firmes e fortes. Cumprindo sua missão. Isso se chama disciplina. É você querer fazer o que é necessário, mesmo sem gostar e sem mesmo estar afim. Esse é o segredo de quem vence. Se você faz isso todo dia, se esforça, levanta, toma um café. Vai ali, dá uma volta. Faz uma flexão, um instante você acorda. Faz 10 flexões no chão aí para ver se você não acorda. Acorda. Pessoal, tudo é questão de querência e disciplina. Todo mundo aqui está cansado. O pessoal passa o dia trabalhando. Imagina se fosse uma aula extensa, gigante. Ela se tornaria chata. Então assim, a mente, ela vai adquirindo informações de pouquinho em pouquinho. Não adianta você atropelar o processo. Cada pessoa aqui tem seu ritmo. E eu sempre respeito o ritmo das pessoas. Certo? Sempre vou respeitar o ritmo das pessoas. É importante eu falar isso para vocês. Esse conteúdo é importante? Ele é importantíssimo. Mas mais importante é todo dia eu estar aqui dizendo que estudar é necessário. Mais importante do que esse conteúdo do direito constitucional, que é um assunto que vocês já sabem, é importante eu falar. Isso daqui é necessário para a vida de vocês. É uma fase. Professor, estudar é necessário. Passou no concurso, ganhou sua estabilidade, pronto. Mas até lá, é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Não adianta eu te ensinar uma aula dessa teórica. Que aula aí fica chata? Você ia ficar cansado? Você ia ficar com sono? Então, nós temos que arrumar o meio. Eu tenho que entender que o nosso público, ele é um público que simplesmente tem pouco tempo para estudar. É um pessoal que trabalha o dia todo, mas tem vontade de mudar de vida. Eu tenho que ter o trabalho com esse público. Então, é o que eu sempre digo para vocês. Aproveitem essas aulas que são rápidas, objetivas e dinâmicas. Com resolução de questão. Através dessas resoluções, vocês vão aprender. Então, essa aula vai ficar gravada somente para quem é aluno exclusivo do curso. E aí, você tem a oportunidade de repetir novamente, de repetir essa aula e ficar repetindo quantas vezes forem necessárias até você aprender. Na hora que você for assistir, bota na velocidade 1.5 ou 1.75, que aí você consegue assistir bem a aula. Tá? Então, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês. Quem vai passar no concurso, deixa um amém. Coloca a hashtag, eu vou passar. Porque se você declara palavras positivas, você atrai coisas positivas. Tá? Não fiquem atraindo coisas negativas. Não digam que a matéria é difícil. Se vier uma matéria difícil, diga assim, ó. Eu vou enfrentar essa matéria e eu vou dar o meu máximo. É isso que você tem que dizer. Decretar palavras positivas. No momento que você faz coisas negativas, você atrai coisas negativas. Então, assim, eu mostro para vocês a realidade. Não é fácil. Eu sei que a vida de vocês não é fácil. E eu trabalho com a realidade. Não trabalho enganando. Todo mundo aqui está cansado. Todo mundo aqui trabalha hoje. Entendeu? Mas existem jeitos e maneiras. Toma um café, faz uma flexão, acorda. Deixa alguém para cuidar do filho. Mas você tem que dar o seu jeito. Porque a sua mudança só vai depender unicamente de você. O professor Nis aqui, ele tem um papel. Te ensinar a matéria. Eu estou te ensinando. Mas se você não assistir de novo essa aula, procurar entender, você criar seus próprios mapas mentais e resumos. Infelizmente, eu tenho que dizer uma coisa. Se você não fizer isso, você não passa. O único responsável por fazer você passar é você mesmo. O seu esforço. Nós fornecemos o conteúdo para vocês e damos o norte. E você segue. Beleza? Mais uma vez, eu vou convidar todos vocês para se fazer presente amanhã às 22 horas. 22 horas. No nosso aulão para a Polícia Penal. Quem está interessado em fazer o concurso da Polícia Penal amanhã às 22 horas. Compareçam no aulão, tá bom? Para prestigiar todos os professores que estão presentes. Meus amigos, uma boa noite a todos. Descansem. Eu sei que vocês estão cansados. Professor, eu quero resolver mais umas cinco questões. Pronto. No concurso, ou no Socrative, para quem é aluno exclusivo. Resolve mais umas questõezinhas. Descanse, cara. Vai dormir. Dormir é importante. Não adianta ficar igual um louco madrugando, não. A gente precisa dormir. Senão a gente não vai mais absorver. Senão tu vai ficar aí na frente da tela, querendo ler o primeiro enunciado da questão e não consegue, porque fica cambaleando. Fica dormindo. Você fica lendo o enunciado e vai dormindo. Lendo o enunciado e vai dormindo. Aí não consegue. O corpo está pedindo descanso. Então, descansa. Beleza? Vai descansar. Pessoal, um grande abraço para vocês. E até a nossa próxima aula. Valeu. Até mais. E aí E aí E aí E aí